Existe uma palavra que é capaz de fazer você atrair qualquer coisa para a sua vida. Dinheiro, um relacionamento feliz, abundância, relações familiares maravilhosas, o bom emprego, a situação financeira, só que ninguém diz essa palavra. E nesse vídeo eu vou te ensinar como dizer essa palavra corretamente e você vai perceber que você vai começar a atrair todas as coisas que você deseja para a sua vida. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu ajudo as pessoas com lei da atração e desenvolvimento pessoal através da metodologia PAC, preparo, aplicação e controle. Mas vamos lá a essa palavra mágica e é mágica sim, porque a partir do momento que você a pratica e eu não estou falando praticar para te cansar, repetição, nada disso aqui no meu canal, você não vai achar nada disso, aqui você vai encontrar a metodologia simples, assim como é a nossa linda e maravilhosa lei da atração. Primeiramente vamos entender por que uma palavra tem tanto poder. Ó, em Gênesis está escrito o quê? No princípio era o verbo, não tinha nada, só o verbo. O verbo é palavra, fazer, acontecer, atrair, tomar posse, olha que lindo, olha que verbos lindos, não é? Então, no início era o verbo, então a palavra tem muito poder. Então, quando você faz uma afirmação, dá uma ordem quântica, ordem quântica é qualquer coisa que você determina em pensamento e você tem um sentimento por trás disso, nossa, você não sabe o poder que uma palavra tem. Por isso que é muito complicado, inclusive, você reclamar, porque quando você reclama, você pede mais do que você não quer, você clama duas vezes e aí por isso as coisas começam a piorar às vezes, porque você está dando uma ordem, fazendo uma afirmação equivocada, mas com força, e aí as coisas ruins também acontecem. Então, quando você for afirmar alguma coisa, coloque força. Por exemplo, quando você está com raiva, infelizmente, talvez você em algum momento da sua vida já, pô, tomara que isso dê errado, tomara que aconteça, olha o tomara, tomara, olha a força, tomara, olha o poder da palavra, já está carregado de raiva. Não aqui, eu não estou carregado de raiva porque eu não sinto isso mais, não é? Isso é ruim, inclusive a metodologia APAC faz com que você elimine qualquer coisa para trás, atual, mas as raivas elas desaparecem, tá bom? É importante, mas tomara que isso não dê certo, tomara que isso, tomara que fulano quebre a cara, cuidado, porque você primeiramente não tem como jogar uma brasa acesa se se queimar também. Já dizia Siddhartha Gautama, popularmente conhecido como Buda, o desperto. Então, não é? Então, tomara que isso, tomara que aquilo, olha a força da palavra, olha você vibrando, parece até que você está se vendo, né? Puxa, olha eu reclamando de fulano, tomara que... Aí está chateada com o companheiro, com a companheira, tomara que fulano isso, tomara que fulano... Aí está o ex, quer voltar, não quer aquela confusão, tomara que isso e olhe as ordens ruins, olhe as ordens com pesar, com peso. Aí você bloqueia. Então, se você perceber nessa fala inicial minha aqui, como você já deu palavras poderosas, só que de forma equivocada. Então, entenda, palavra tem poder. E se você dá uma palavra com sentimento, simplesmente ela vem para a sua vida, acredite você ou não. O nome disso é lei da atração. Outra coisa é a diferença da ordem da palavra pensada e falada. Eu posso simplesmente dar uma ordem mentalmente ou dar uma ordem falando. Parabéns, você é o cara. Eu faço isso na frente do meu espelho. Técnica do espelho. Tem aqui no canal um excelente painel de afirmações, inclusive. Eu, se eu fosse você, eu dava uma olhadinha, porque se você... É, a palavra que eu vou te dizer aqui, se você fizer a frente do espelho da forma correta, Maria, vai multiplicar em muito. Tá bom? Então, você pensar ou falar, a rigor, a rigor tem o mesmo peso. Porque você, para falar alguma coisa, você pensou. Você vai dizer, não, 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 professor. Às vezes a gente fala sem pensar. Isso não existe, não. Vou explicar para vocês. Às vezes você não queria ter dito, mas pensava. Se você falou para a pessoa alguma coisa, estava dentro de você. Não existe mágica. A palavra não se formou ali na hora. Essa ideia não se formou ali na hora. Ai, desculpa, eu falei sem pensar. Não. Você até quer pedir desculpas. Aí, naturalmente, acaba usando isso como desculpa. Mas não. Não existe isso, eu falei sem pensar. Você pode não estar pensando na hora e fala, mas pensou anteriormente. Você já tinha aquilo na sua mente pronta. Então, não existe a fala sem o pensamento. Então, você pensar, eu consigo, isso é uma ordem. Você pode pensar. Agora, inclusive, gratidão. Pensou? Lindo. E pode pensar e falar para algumas pessoas. Facilita, potencializa, elas precisam do ouvir. E aí você vai. Eu consigo, gratidão. E se fizer em frente ao espelho, que é um panel de afirmações aí, arrebenta mesmo, tá certo? É o que eu te digo. Assiste o vídeo da técnica do espelho aqui no canal. Ele é rápido, assertivo, objetivo. Os resultados são excelentes. Ainda mais se você usar a afirmação que eu vou te passar aqui, que infelizmente muito pouca gente utiliza. Tá certo? Então, como eu vinha dizendo para vocês, só afirmar, não adianta. Aí a pessoa vai, escreve um monte de coisa no papel, com todo o respeito aí a quem faz isso, com todo o respeito mesmo, e aí fica lendo. Eu isso, eu aquilo, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. Parece até que está estudando para uma prova, com todo o respeito. Se você faz isso, a boa notícia é que você não precisa mais fazer não comigo aqui, viu? metodologia, pá, que não tem nada disso não, hein? Olha a dica, sem brincadeira, a lei da atração é natural. Como é que eu vou te passar um... Escreve, tem técnicas, tem, mas técnicas, não que para você saber o que você quer, você tem que ler, está complicado para caramba, hein? Porque se eu te perguntar o que você não quer, agora vai estar na ponta da língua. O que você não quer para a sua vida? Pensa aí agora e comenta para mim. Realmente, professor, eu sei muito claramente o que eu não quero, mas o que eu quero, às vezes até tem que botar em papel, tem que botar a colinha. Né, professor, adora cola. Né, gente? Brincadeiras à parte, não é isso? Às vezes você, para o que você quer, você tem que anotar. Olha, não estou te brigando com você, não. Estou te dando um toque, mas o que você não quer, você não precisa anotar. Você sabe de cor e salteado. Viu? Está percebendo que você bota peso no lugar errado. O sentimento, ele é o combustível para o seu pensamento gerar um resultado. Só afirmar não adianta nada. Aí escrever no papel e ficar lendo, você tem que dar a ordem, você tem que afirmar e sentir. Aí sim, você tem que pensar e sentir. Aí você pensou com... Lembra do exemplo lá da praga? Tomara que isso, tomara que aquilo, ó. Tomara! Jogando aqui de sentimento, de força. Tomara que seja coisa boa, porque se for ruim, volta também. Ó, o universo é implacável, a lei da atração é implacável. Você quer, toma. É você que escolhe. Então, tomara que eu consiga. Tomara que eu consiga. Também não fala não, porque é uma crença limitante. Tomara que eu consiga. Você que decide. Tomara que eu deixei em aberto, eu posso conseguir ou não. Tomara que eu consiga? Não. Eu tenho certeza, eu dei a ordem. E essa ordem é pra você mesmo. E o universo entende, seu cérebro entende. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Brincando um pouquinho, mas é só manda quem tem poder. E aí, ó, um pensamento gera um sentimento que gera uma ação que é igual a um resultado. Um pensamento você pensa, na hora que você pensa, você sente. Quando você sente, você age. Quando você age, vem o resultado. Deixa eu te dar um exemplo. Se você pensar, não faz não, tá bom? Só ouve o exemplo. Você pensou agora numa coisa que te fez mal, numa coisa triste. E imediatamente você é preenchida por um sentimento. E aí, talvez, até você se emocione. Olha a ação, o resultado, você saiu da boa frequência e está triste. Então, o pensamento gera um sentimento que gera uma ação, que gera um resultado. Então, muito cuidado com o que você pensa, muito cuidado com o sentimento que você bota nas suas ordens. Lembra sempre do tomara que, tomara que. Então, tomara que positivamente, para de falar que é uma crença limitante. Tomara que rogando praga, para de falar, porque pode acontecer, tá bom? Cuidado com o que você pensa, com o que você ordena, que você pode conseguir. Então, a partir de agora, você não deve dizer, tomara que, porque tomara que pra alguém é uma praga. Você não vai mais jogar praga pra ninguém. E tomara que eu consiga é uma limitação. Você vai passar a dizer, eu posso, eu posso, eu posso. Sabe o que significa dizer, eu posso? Significa você dar uma ordem e ter certeza que vai receber. Significa não pensar mais em como vai acontecer. Significa em como isso vai acontecer. Será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Mas ninguém conseguiu. Eu posso é uma afirmação de que você pode, dependendo só de você. O externo, ó. Você já diz, eu posso. Você diz, eu posso quando? Não é? Não, eu posso. Pode, você está com poder na mão. Você pode me fazer um favor? Posso. Eu tenho poder para fazer esse favor. Está compreendendo? Então, o eu posso é uma afirmação de poder. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso conseguir o que eu quiser. Eu estou dando ordens. Eu estou demandando poder. Então, essa palavra, as pessoas não falam. Está difícil, está em crise, a minha família é pobre, eu isso e aquilo. Eu posso nunca se diz. E aí, os resultados estão aí para quem quiser procurar. Então, é aquilo que eu digo. Se você não consegue afirmar o que você quer, o que você pode, sem sentimento, precisa rever toda a sua maneira de enxergar o mundo, a lei da atração e a sua vida. Então, assim, fica aqui já o convite para que você aplique na sua vida a metodologia APAC, prepara, aplicação e controle. Não existe só essa palavra. Existem técnicas, existem maneiras de você, de fato, potencializar e você obter todos os resultados que você deseja para a sua vida. Eu falei todos, em todos os setores. Depende só de você. Então, aplicar a metodologia APAC é uma garantia de que você acelere e consegue os seus resultados, desde que siga as orientações do professor, passo a passo. Você pode aplicar a metodologia APAC assistindo aos vídeos aqui do canal e pode aplicá-la também junto com o meu acompanhamento. Se você tiver interesse, o link está aqui na descrição. Se você quiser entender mais o que é isso, o que é a metodologia APAC, o que é o treinamento, você pode estar também falando com a minha assistente, Pamela. O link vai estar aqui na descrição também, tá bom? Gente, foi um prazer inenarrável. Até o próximo vídeo. Foco, fé e muitos resultados.